Você acredita que eu consegui o impossível encontrar meu pai? Não, ser banido do Tinder. É inacreditável. Tinder é um aplicativo feito pra quem é carente e solitário. E eu consegui ser expulso de lá. É tipo você ser expulso da cacolândia. Aplicando o que aconteceu pra você, como que aconteceu, eu e o Pedrinho tava na academia e ele veio pra minha casa. Fazer um card, né, rapaziada? Brincando, ele já quebrou minha cama há muito tempo. Não é nem piada isso. Tá me devendo um colchão novo. Mas o Pedrinho veio na minha casa e me mostrou que ele tinha o Tinder Plus. Que me impressionou, né? Porque assim, nem fala com as minas que ele tem no Tinder. O cara gastou dinheiro com isso ainda. Igual pedir um iFood e sair de casa. Você gasta 40 contas e não come nada. Mas explicando por que isso acontece, ele tem 1,60 de altura. A mina meio que quando descobre isso, para de falar com ele. De jeito é meio difícil não ser redpill, entendeu? Como que o Gabriel Breyer não vai entrar na cabeça desse moleque? Como que o Super Xandão não vai convencer ele a tomar redpill? Porque mesmo assim, ele usa o Tinder. Ele dá like nas minas, ele recebe match e... É isso, né? Não fala com elas, não faz nada. Às vezes as minas até chamam ele, mas ele não conversa com elas. Ele ignora. Só pra aumentar o ego dele. Só pra ele ver as minas lá e pensar, hum, bonitinha. E dê o like em mim ainda, né? Ah, se eu fosse 20 centímetros mais alto. Mas daí com o Tinder Plus que ele tem, você pode ver as minas ou as pessoas de qualquer lugar do mundo. Eu descobri, né? Assim, por acaso, no Google, o país que tem mais ruiva é a Escócia. E a gente foi dar like nas minas da Escócia, né? Porque eu também não sou trouxa. Eu também descobri que a Finlândia é o país com mais loira do mundo. Ah, mas você nem mora lá. Fazer o que, né, amigo? Mas vai que eu vou. Vai que eu vou dar uma viajada por lá. Dar um adio. Mamãe fala aí, vou viajar pra Europa pra comer loira. É, é, eu não entendo ele agora. Assim, vamos ser sinceros. Viajar pra Europa pra pegar loira, não tem problema. Gente que vai pra África adotar criança e fala, Mim, por que que eu não posso ir na Escócia? Pra adotar uma ruiva gostosa. Não queria falar nada, mas vocês estão sendo intolerantes. Aí a gente ficou brincando lá, dando like no masminas e tal. E daí eu pensei, hum, vou ver meu Tinder. Eu entrei e tava lá, né? Sua conta foi suspensa. Quando eu contei pra todo mundo, todas as pessoas que eu contei, as pessoas falaram, Como assim? Como que você conseguiu? O que que você fez? Assim, as pessoas sabem que aquele lugar é o lixo, é o esgoto do mundo. Como que você foi banido de lá? Não, você tentou sequestrar alguém com certeza. Com certeza você mandou foto do pinto. Nem tem como mandar foto do pau. Eu sei. Já tentei. Mas assim, é incrível como todo mundo acha o Tinder uma coisa bizarra. Mas o engraçado é que todo mundo usa, né? Mas eu tenho ideia do que pode ter acontecido, do por que que eu fui banido. Eu tinha uma foto minha aí de baixo pra cima, sem camisa. Mostrando ali uma teta um pouquinho. E, né, queria mostrar, queria mostrar que eu sou bonitinho. Pagar de gostosinho uma vez na vida. E essa foto ficou lá por muito tempo. Até que eu entrei na academia. Daí eu pensei, nossa, eu vou tirar uma foto nova, né? Daí eu tirei uma foto no espelho e coloquei lá. Troquei a foto. Só que a foto de antes não mostrava muito o meu mamilo. Só pra ver uma pontinha que era rosinha, né? O que você sabe, as pessoas adoram. E, né, se a teta é rosa ou pinta napolitano. Daí nessa nova foto que eu tô no espelho, dá pra ver, né? Ali as curvinhas, né? O corpinho violão. O corpinho de coxinha ao contrário. Coxinha invertida. Daí eu acho que por essa foto dá pra ver ali mais os meus mamilos. Por causa disso que eu fui banido. Também pode ser porque a foto era preto e branco, né? O Tinder é assis. Increditável, sabe? Eu não posso mostrar o mamilo no Tinder. Porque no Instagram eu mostrei meu PIM. Não aconteceu nada. Esqueci da perseguição. Até já aconteceu de eu no Tinder mesmo. Ou ver pessoas literalmente. Quatro com o celular apontado no meio do... E a pessoa só com uma calcinha ali. E nada acontece. Mas o Assolan... O Assolan não pode, né? O Assolan não pode mostrar foto teta. Daí eu assumo. Eu fiquei triste, tá bom? Porque literalmente a maioria das amigas que eu tenho. Eu conheci no Tinder. Um monte de gente no seu Instagram. Amigo, é diferente, né? Conheci uma pessoa no Instagram. Eu não vou no Rio de Janeiro. Não vou me arriscar a tomar uma bala perdida. Me arriscar a roubar meu celular. Me arriscar... Falar com carioca só pra meter. Agora no Tinder é literalmente. Mando mensagem pra pessoa, a pessoa fala... Hum, eu moro na rua de cima. Posso ir de Havaianas? Daí acabou. É muito mais fácil. É muito mais simples. Eu lembro que nesse exato dia... Vi que eu fui banido. O Pedrinho foi embora. Eu fui tomar banho. E eu lembro que eu pensei claramente na minha cabeça. Que eu nunca mais vou meter. O cara ficou em pânico. O cara ficou completamente triste, em choque. Assim, até então é isso, né? Até então eu tô virando um padre. O leite está acumulado. Mas é isso. Eu sei que não é uma história muito longa, tá? Desculpa. Eu fui banido do Tinder. Agora pra eu socializar com as pessoas, eu vou ter que fazer o quê? Ter que sair de casa? Ter que ir em bar? Não. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Deus me livre de falar com uma mulher pessoalmente.